Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. E aí? Tudo bem com vocês por aí, né? Fica comigo, o Marquinho que tá ali com os olhos regalados, até não tô tanto branco. Tá tudo bem, graças a Deus. O Amatilde e o cara preta, graças ao nosso bom Deus. E o cotô... Acabei de tomar um banho agora, vim, pai. E o cotô... Segura aí, Marquinho. Eita, deixa eu me segurar aqui, ó. Você tá doido, motorista? O cotô é que... Dá pra matar um vento aqui agora. O cotô aqui, saindo aqui do cliente. Carregado, graças a Deus. Conseguimos carregar hoje ainda. Calô, menino. 35 graus. Graças ao nosso bom Deus, conseguimos carregar. Meu Brasil, meu Portugal. Vamos aqui escorregando. Deixa eu virar o sexto pra frente, ó. Próxima à esquerda. Vamos entrar à próxima à esquerda. Aqui, deixa eu ver o nome dessas cidades aqui, nas proximidades da cidade de... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, cara. Proximidade. Proximidade. Calou, pá. Soando até a tampa da chaveira. Eita, doido, motorista. Boa. E olha que tomei banho frio, hein. Tomei banho frio. Ali dava pra tomar banho ali, pro cliente. Aproveitei e tomei banho lá, porque eu não vou conseguir chegar lá na... Lá em França hoje. Lá em França a gente toma banho de graça. Por aqui, não. E tudo tem que pagar. Então, é o seguinte. Aproveitei ali, ó. Vi ali o desenho da ducha. Perguntei lá o My Friend lá. My Friend, ó. Ó, toma banho aí, não? Tudo bem. Tomei banho, ó. Chuá, chuá. São agora 14 horas e 11 minutos locais. Positivo e operante. Vamos ali escorregando, então. Carquinha lá para Madrid. Vamos escorregando aqui na Nacional 570. Todo mundo aí batendo pedal. O outro tá batendo pedal e... Não pedalar de onde é telemóvel, né. Depois bate na árvore ali e pronto. Eu falo aqui porque não tem sorte. 35 graletas em temperatura. Meu Brasil, meu Portugal. 18 metros de altitude. E... Carapê trabalha aí com 26.8 litros a cada 100 quilômetros. 433.5 litros consumidos. 1657.8 quilômetros rodados. Onde é que foi o último abastecimento? Adonde? Me falem aí. Ha, ha. Quem viu o último vídeo sabe. Eu falei. Eu falei. Recomendar um vídeo para vocês aí, ó. Esse aí vai aparecer aí o card aí, ó. Dá uma... Quem não viu, vai lá dar uma vista de olhos nesse vídeo aí. Dá uma vista de olhos nesse vídeo. Digo que esse vídeo tá bacana demais. Eu filmei lá o Beluga. Quer saber o que que é o Beluga? É o vião maluco lá. Barrigudo lá. Dá uma vista de olhos nesse vídeo aí. Beleza? Lá em Toulouse. Vamos aqui, prestando atenção para não errar o canal. BMW 740. E aí, creme. Na frente vai o Porsche caindo. Ah, eu pensei que é só um monte de bicicleta, ó. Bicicleta e Vespa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Variou ali o FH. O FH variou. Autoestrada A73. Aqui é complicado. Aqui na Holanda. É difícil o lugar aqui que você pode ultrapassar. Complicado. É 80. Agora aqui já é para ultrapassar. Ali é a placa. E o lugar aqui que tem o horário que você pode ultrapassar. Olha o nome do banco. O Rabobank. Olha lá. É um prédio legal, né? Vai lá. Tudo coisado. É. Vamos nós então aqui a fronteira com a Bélgica. 53 quilômetros. E com a França... É 215. 215. Eu só tenho mais duas horinhas para andar. Então não dá. Vou ficar ali na Belgique. Atravessar a fronteira para a Bélgica. E procurar um parque para pernoitar. E pronto. Porque senão... Se eu ficar aqui de novo. Aqui na Holanda. A camisa 10 tem que pagar. Para a gente andar aqui dentro da Holanda. A gente tem que pagar. Paga online. Lá no escritório. Né? Da empresa. Da Stop Transit. Eles pagam lá. Aí manda só o comprovante para a gente aqui. E boa. Agora se eu ficar aqui amanhã ainda. E tem que pagar o dia de amanhã de novo. Mas estamos aqui pertinho da fronteira. Está tranquilo. Calma e sereno. Estamos nós hoje já com... Pai, já falei, né? Agora, ó. 8 horas, né? De condução. 8 horas de condução. Daqui em Paris tem 420 quilômetros. Hoje foi correria, viu? Hoje foi correria. Né? Tudo mesmo em cima. Em cima. Ali os caras já estavam para fechar as portas. Já não é que eu cheguei ali. O Holandês pode procurar a gente fazer uma terceira faixa nisso já, viu? Que tal os trânsito que tem nesse lugar aqui também? Ah, doido. Muito trânsito. Pois é, meu porra, minha porra. Pô, cá estamos no tal do Belgique. Da Belgica. Boa Zé, Tchera, mano. Fronteira aqui, Holanda-Bélgica. Morra, as motogas que lá vai aí, ó. E aí, rapaz. Isso é da época do Hitler. Ah, que legal que as motogas, velha. Velha não, né? Antiga. Ai, ai. Terras belgas. Ó, caminhão tá solitária ali. Canal que agora é bonito aqui, viu? Cidadezinha bacana. Olha aí, bonito, ó. Canal aí do lado. Casa antiga do outro. Uma ilha mesmo do meio ali, ó. Ilha Robinson. O nome? E aí, vamos dar um mergulho ali. 33 graus, ó. O outro. A 25, ó. Tentando ver o nome do canal ali, mas... É... Marcão no Estradão, não, tá? Deixa eu ver aqui. Não tá informando a Matilde. Matilde tá falhando. Olha aí que beleza. Tá agitado. Tá ventando. Chique, patadé, ó. E aí, ó. Ah, 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 ah. A CIDADE NO BRASIL Não tem ninguém matando ali, né? Ninguém Esse cara é proibido também, né? Ou é a água imprópria, paparista, né? Sei lá A venta bem, a venta bem A venta bem E se eu descubro aqui o nome dessa cidade Xerat Xerat O nome do canal é Neus O canal tem de Neus A Ai a placa, o nome da cidade Xerat 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 É isso aí, então, meu Pô, minha Pó. Vamos passar a régua e fechar a conta nesse vídeo, então? Coletivo Operante? São com imagens aqui da cidade de Xerat. Que eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembre-se, se for beber, não dirige, sou dirigir, não beba. E tudo de bom pra quem acompanha o Marcão, pra quem me acompanha também. Marcão no Estradão lá no Instagram, Positivo Operante. Fiquem todos na paz, Nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, meu Pô, minha Pó. Um forte abraço, fui. Compartilhem, comentem e se inscrevam aí, beleza? Tchau, tchau. Música 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 Música